Olá, mais uma vez. Eu sou o professor Wagner Dias, você já me conhece, e este é o segundo vídeo das regras básicas do handball. Se você não viu o primeiro, clica no link que está na descrição abaixo e aprenda mais sobre este lindo esporte, o handball. No vídeo passado, eu comecei falando sobre a comparação que algumas pessoas fazem entre o futebol e o handball. E vocês já sabem que estes dois esportes são bem diferentes, e mais uma diferença bem evidente é que enquanto no futebol, em alguns jogos, há uma enrolação, os jogadores fazendo o corpo mole, o time fica tocando a bola de lado, no handball, se o time não demonstrar que quer fazer gol, o juiz interpreta como jogo passivo e dá a posse da bola para o outro time. Como assim, professor? É, como eu disse anteriormente, um jogador só tem 3 segundos para ficar com a bola, e o time tem que, a todo momento, tentar fazer gols, ir em direção à baliza adversária, não podendo haver o chamado jogo passivo. Até por isso que há jogos de handball que o placar chega 28 a 26, e pode até chegar nos 30 gols facilmente. Assim, um jogador toca a bola para o outro rapidamente até chegar perto da área, e quando alguém consegue desviar de um adversário que está à sua frente, ele arremessa a bola no gol. Daí vem a função do goleiro, que é tentar defender. Mas, mudando de assunto, vamos partir para as faltas. Existem as faltas graves e as faltas consideradas leves. Essas acontecem a todo momento no handball, pois é melhor fazer uma falta leve do que sofrer um gol. Com isso, impedir o jogador que está com a bola de progredir em direção à baliza, segurando ou abraçando ele de frente, claro. Por exemplo, é considerar uma falta leve. O time adversário continuará com a posse da bola, mas tem que reiniciar a partida atrás da linha dos 9 metros. Talvez, por essas faltas, o handball leve a má fama de ser um esporte agressivo, mas não é. Por exemplo, se um jogador, ao tentar impedir o outro de chegar mais próximo à baliza, e mesmo sem a intenção acertar o pescoço do jogador que estiver com a bola, com o seu braço, ao tentar segurá-lo, é advertido com 2 minutos fora do jogo. E a equipe adversária ainda ganhará um tiro de 7 metros, que é tipo um pênalti. A regra prevê punição disciplinar, 2 minutos fora do jogo, para as infrações em que a ação é principalmente ou exclusivamente dirigida ao corpo do adversário. E pensem comigo, se em uma quadra, com 6 jogadores na linha, já é difícil parar a equipe adversária, imagina com um jogador a menos por 2 minutos. Mais complicado, né? E se o mesmo jogador levar por 3 vezes uma advertência de 2 minutos fora do jogo, ele se torna desqualificado, ou melhor, ele não pode mais entrar no jogo. As regras do handball, em relação à agressão física, são bem severas. Assim, há muito contato físico sim, mas de forma respeitosa e nada antidesportivo, sempre preservando o fair play. E este foi mais um pouquinho das regras e da forma de jogo deste esporte, tão rápido e emocionante, o handball. Fico aqui em mais um vídeo, ensinando e compartilhando conteúdos com vocês. Eu sou o professor Wagner Dias, deixo aquele grande abraço.